Está chegando a hora, estamos partindo para a maratona da Disney. Segura aí, segura aí. Venta, um frio cortante. Ai caramba, vamos embora. Fala aí, Marcela, animada para a prova? Bom dia, gente. Estamos aqui, são cinco em ponto. Está num trânsitozinho bacana, esperando para a gente conseguir estacionar e ir para a nossa largada. E espero assim uma prova maravilhosa, a gente se divertir bastante por 42 km. Aí pelos parques da Disney. Fala aí, expectativa para a prova. Estou comendo uma banana desidratada, aguardando, ansiosa, nervosa. Primeira maratona da Ana e da Lili. Um grande estilo. Com certeza, vai dar tudo certo. Eu aqui no rabo do foguete, pretendo chegar, né? Esse é o objetivo. Vamos nós. Então, energia em cima, está tudo em cima. Acorda, mulher. A gente chega, dormindo, comendo banana, só consegui chegar. Vai chegar. Oiê, vamos chegar com certeza. Eu sei que vamos sofrer com o frio, que é a minha maior preocupação, mas eu sei que vai ser uma maravilhosa corrida. E vamos pegar nossa medalha. Mais tarde a gente vai comemorar. Uhul! Vamos lá. Olha lá. Olha que vamos. Olha lá. Vamos lá, galera. Chegamos aqui na área de largada. Estamos procurando, na verdade, a largada. Estou vendo todo mundo ir para lá. Largada é ali. Largaram. É a nossa letra, né? Todo mundo aqui encabotado. Amélia, Lili, Ana, Rei e Marcinha. Bora, galera. 42 na volta. Uhul! Muito frio, galera. Muito frio, galera. Muito frio. Eu estou aqui, ó. 2 G. Luvas. 3 camisas, um corta-vento. A galera está de calça, bermuda. Muito frio. Vamos lá. Vamos ver essa corrida aí. A largada por letra. Nós somos a letra G. A galera ali atrás, é a outra letra. Vamos correr! Seis horas da manhã em ponto Largou Largou, mas a gente está ainda parado Muito cheio